Música Queridos amigos, nós gostaríamos de externalizar a nossa alegria, a nossa gratidão a todos os trabalhadores da Unificação nesse ano em que comemoramos os 70 anos do Pacto Áureo. E nós abraçamos todos os pioneiros, esses espíritos luminosos que auxiliaram a construir caminhos para a organização do nosso movimento espírita. Abraçamos os caravaneiros da fraternidade e a todos os trabalhadores da Unificação que atuam hoje com muito zelo, com muito amor e com muita dedicação nos diferentes rincões do nosso país, fortalecendo essa grande rede da família espírita, essa rede de amor, a rede da unificação do movimento espírita. E o convite que o nosso amado Dr. Bezerra, que coordena esse trabalho, nos faz é para que nos unamos e unifiquemos cada vez mais. Unir é exatamente compreender que estamos no mesmo barco e unificar é compreender que estamos remando na mesma direção. Unir é formar vínculos de afeto, é unir os corações, é fortalecer esse sentimento de amor e de família para que de fato possamos unificar o nosso movimento, que é o trabalhar juntos, alcançarmos os propósitos comuns, realmente unirmos esforços, convergir todos os esforços, talentos, ideias, criatividade, para que possamos alcançar esses objetivos com sucesso. E nós nos lembramos com muito carinho do nosso Leopoldo Machado, que nos define muito bem, de uma forma alegre, a alegria cristã. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, é união. Vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. É unificação. Seguimos juntos, amigos, com muita gratidão, certos de que alcançaremos esses objetivos comuns, de forma impessoal, e fortalecendo cada vez mais esse belíssimo trabalho que é realizado pelo Movimento Espírita. Seguimos juntos. Legenda Adriana Zanotto